E aí galera, vou a caminho aí da guarda. Depois que tá chovendo... Vou colocar vocês aí... Vou usar um toque aí... Não pode de nada aqui... É... Lá do outro, faço essa... Matinha pequena aqui... Essa mata é bem limpa por baixo, como vocês podem ver... É na outra, do outro lado... Aqui era um quiosquinho... Pessoal... Tomar um... Tomar um... No sabadão aí... Feriado... Faz um dia que construiu aí... Era um lugar bem bonito... Hoje ficou... Hoje tá abandonado... Eles... Usaram aí... Uma árvore... Como bagulho... Mas não danificaram em nada a árvore... É... Porque... Só foi encostado ali... Pode ver que a árvore... Continua viva... E... Tem aqui os... As mesinhas para jogar dominó... Era um lugar bem movimentado... A mata, como vocês podem ver... É bem limpa por baixo... Então... Um ótimo lugar aí de lazer... Aqui... O que é o próximo? Obrigado.